O que é surpreendente a respeito do registro bíblico é que a Palavra de Deus apresenta não só os triunfos, mas também os fracassos do povo de Deus ao longo da história sagrada. Será que os relatos bíblicos deveriam trazer um senso de humildade para aqueles que estudam o passado do povo de Deus? Comenta aí! É justamente no deserto que a nossa fé é provada e o fogo das aflições demonstra quem é ouro e quem é escória. Misericórdia, Senhor! O tema do Guia de Estudos da Palavra de Deus hoje, sábado, é Inquietos e Rebeldes. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 Coríntios 10, verso 11. As pressões que nós enfrentamos hoje tornam fácil ignorar ou esquecer as lições do passado. Mas o apóstolo Paulo nos faz lembrar as lições que os israelitas aprenderam a respeito de Deus. Assim poderemos evitar repetir os seus erros em nossa vida nos dias de hoje. Tudo na vida do apóstolo Paulo se resumia a glorificar o nome de Deus. Ao utilizar relatos da história do povo de Israel, procurou dirigir os olhos dos corintos a enxergar, através das alegorias do deserto, as mais ricas lições espirituais, mesmo diante de manifestações sobrenaturais e da constante proteção divina. Deus não se agradava da atitude dos israelitas. A murmuração por alimento e água e a idolatria e a cobiça eram uma prova de que, apesar de todos terem saído do Egito, o coração de quase todos ainda permaneciam presos ao Egito. Foi para a nossa advertência que a história do povo de Israel foi escrita com riqueza de detalhes. Podemos dizer que o Egito simboliza este mundo e os seus prazeres temporários. E o deserto, o caminho estreito, o único que conduz à terra prometida, o céu. No entanto, o fato de apenas estar no deserto não é sinônimo de salvação. Quando Cristo foi tentado no deserto, ele venceu o apetite, a cobiça e a idolatria. Justamente o que levou milhares de israelitas a serem destruídos pelo exterminador. 1 Coríntios 10, verso 10 Debilitado, fraco e faminto, Jesus confiou na provisão de Deus o Pai e, revestido assim, da armadura de Deus, guerreou contra Satanás, munido das mais poderosas armas dos cristãos. Oração, jejum e a palavra de Deus. A chave para lembrar dos erros do passado é estudar a palavra de Deus diariamente de forma que estas lições nos apontem o modo como Deus quer que vivamos nos dias de hoje. Meu amigo e minha amiga, nós não precisamos repetir os erros que foram cometidos pelo povo de Israel no passado em nossas vidas nos dias atuais. Eu espero em Deus que você tenha um sábado extremamente abençoado na presença de Deus. Vamos orar, nosso Pai Celestial, nós queremos, Senhor, te agradecer porque as lições do passado nos ensinam como nós devemos viver nos dias de hoje e que nós possamos confiar inteiramente em Tua provisão, guia e proteção. Nos dê um sábado abençoado que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maranata! Fica com Deus.